Olá pessoal, bem-vindos! Finalmente chegamos aqui em Disney Springs, uma espécie de shopping a céu aberto com diversos restaurantes, lojas e algumas atividades que você pode fazer aqui fora dos parques temados. Você não paga para entrar, até o estacionamento aqui é grátis. A Disney Springs fica no número 1486 da Buena Vista Drive em Lake Buena Vista. Abre todos os dias e geralmente de 10 às 23 horas. Olha o desenho da Branca de Neve, aqui tem uma loja daquela bruxa da Branca de Neve, o nome dessa loja é Candy Cauldron e aqui vende aquelas maçãs do amor. Lá no Brasil é conhecida como maçã do amor, aqui nos Estados Unidos eu não sei se esse é o nome, mas ela é bonita, ela é diferente, temática aqui da Disney mesmo, mas tem vários outros tipos de modelo. Essa ali é tradicional que a gente conhece no Brasil. Olha aí como é que a loja é muito bonitinha, tudo arrumadinho, olha aqui a maçã do amor, são vários tipos de maçã do amor, ó, 6 dólares e 99 centavos. O preço aí da maçã é que a bruxa vai mudar de ideia, vai escolher outra fruta para envenenar a Branca de Neve. Chocolate, amendoim, Mickeyzinho. Legal. E aqui tá a bruxa, ó. E essa loja aqui, pessoal, Marvel Super Heroes, especializada nos super-heróis da Marvel, olha a quantidade de itens maneiríssimos que tem aqui, ó. Começa pelas roupas aqui, ó, Pantera Negra ou Acanda Para Sempre. Olha que lindinho. Esse é o Rocket, né? Olha esse aqui, é mais legal, ó. Ai, horrível. Nossa, é muito feio. Top demais. Achei esse aqui mais legal do que da minha mãe, ó. Nossa, é roloso. Olha o bruxa aí, ó. Bonitinho, né? Caraca, olha essa mão aqui do Thanos. Legal que ela mexe os dedos. Top demais. Felipe tá ali com a mão do Homem de Ferro. A criançada, como fica louca, ó. Todo mundo experimentando as mãos ali, essa ali é do Pantera Negra. Olha aí o martelo do Thor. Pessoal, que loja legal do Star Wars. Galaxy Outpost. Top demais. Roupas, acessórios, maquetes. Outros itens aí de Star Wars, pra quem coleciona, pra quem curte. Eu gosto bastante. É muito top. Olha o uniforme do Stormtroopers. Papinha de celular, adesivos, relógios. E aqui, ó. Tem um biquetinho aqui. Aqui nessa loja, você pode customizar e montar um sabre de luz. Pra quem é fã da série e dos Jedi, aqui é um prato cheio. Olha que bonitinho. Se você quiser fazer um passeio de balão pra ver o Disney Springs lá do alto, tem essa possibilidade aqui, ó. Olha aí o balão subindo. Galera, olha o que eu achei. O sabão de ficar com a Coca-Cola. Olha que maravilha. Nossa, que loja linda, né? Olha esse luz. Simulando as bolhas da Coca-Cola, né? Blusas. Olha que maravilha. Óculos. Olha essa garrafa da Coca-Cola, que legal. Olha que linda. Vai, olha o óculos. Óculos da Coca-Cola. Vai, coloca aí. Essa roupa é legal, galera. É da Champion, na verdade, né? Tá ali. E o preço, ó, 79. 79 dólares. A camisa é bonita, a blusa é bonita, né? Aqui, pessoal, tem diversos itens da Coca-Cola. Souvenis, roupas, chaveiros e tudo mais. Você pode imaginar tudo com marca da Coca-Cola. Meia da Panta. Cada boné é lindo, hein? Olha esses bonés. Quanto tá esse boné? Nossa. Gostei esse marrom. Deixa eu ver o preto. Marronzinho, né? Tá lindo, né? 27 dólares esse chapéu. 27, mas tá muito bonito. Muito bonito. E aqueles ali, ó, são legais que são bonés de Coca-Cola de outros países, né? Olha aí. Que bacana. Que legal, né? Nossa, eu gostaria desse aqui, ó. Deixa eu ver, gente. Que lindo. Achei esse top demais. 27 também. Tudo 27 dólares, então, né? Que legal, gente. No segundo andar, tem outros itens, ó. Tem essas plaquinhas, coleções de caneca, vários tipos de caneca. Aqui tem mais plaquinhas, copos também colecionáveis, garrafas, né? Colecionáveis de Coca-Cola. Bem legal. Uma variedade grande de itens. Tem também o terceiro andar. Vamos lá conferir. Nesse corredor, como é que é louco, né? Parei de um lado com Coca-Cola do outro. Coca-Cola. E gelo nesse corredor. E aqui no terceiro andar, um restaurante, né? Um lanchonete. Bom que a gente tem a vista panorâmica. Aqui nesse espaço, você pode degustar vários sabores de uma Coca-Cola do mundo todo. Basta pedir ali. A Bete e a Gabriela perguntaram lá. Custa 17 dólares pra você ter a experiência de experimentar vários refrigerantes da Coca-Cola de diversos locais do mundo. Gente, mas eu não me empolguei, não. O pessoal tá fazendo uma chicaria. Eu falei, ah, não bota mais isso, não. O legal é que esse prédio aqui, ele simula como se fosse uma fábrica da Coca-Cola, né? Bem rústico aqui essa parede. Muito bonitinho. Esse pedaço aqui, ó. São lojas de grife. Tanta loja de grife, ó. Sephora Lacoste. Olha o tamanho dessa loja da Zara. É enorme. E tem outras ali, ó. Coase. Várias outras marcas aí. Bastante chique. Aqui, ó. Tem uma loja da Harley Davidson. Muito top. E essa moto aqui é muito estilosa. Isso aí é a maior loja da Disney no mundo. E aqui é o interior da loja da Disney. Imaginar aqui de fantasias das princesas, dos personagens de Disney, você vai encontrar. Ah, e chegamos na sessão maravilhosa das princesas. Olha que charme, gente. Esse daqui é da Rapunzel. Olha o detalhe desse vestido. Muito fofo, né? Tem vários tamanhos, né? Olha que... Ah, Gabi, olha só. Esse aqui, ele é mais basiquinho, mais confortável também, né? Tem isso. Tem uma versão mais confortável dos vestidos. Nossa, esse é o maior gigante com vestido. Esse é de que, princesa? Ariel. Ariel. Mas tem o mais requintado, né? Da Ariel. Qual é? Esse aqui da Aurora. Ai, olha esse. Esse de quem? Aurora. Aurora? Nossa, que gracinha. Tem um sapatinho? Ai, meu Deus. Ai, que fofo, gente. Muito bom de princesa. Tem. Esse aqui, ó. Ariel também. Lindo. Esse aqui da Mulan. É, esse tá simples, né? Simples. É, da Mulan. Olha os torno-trupos aí, ó. Olha como esse lugar é lindo, pessoal. Todo iluminado, com esse lago atrás. Fica muito bonito. E aqui na frente tem esse restaurante muito legal. É o Rainforest Café. Lá dentro simula uma floresta tropical. E aqui fora, esse vulcão aqui, majestoso, é mais ou menos de meia em meia hora. Ele entra em erupção. Aqui na entrada do Rainforest tem uma loja. Uma loja bem legal, né? Simulando aqui. Tem um pouco trazendo a ideia de uma floresta tropical. Ali tem um aquário. Aqui tem mais um aquário. E lá dentro é um restaurante propriamente dito. Hoje tá até tranquilo. Não tô vendo fila, né? O pessoal tá... Costuma ter fila aqui pra entrar. E aí quando você é chamado, enquanto você espera, você pode ficar aqui nesse loungezinho aqui, tomando um drink. Lá dentro é o restaurante. Aqui, pessoal. Olha como é que é legal, ó. Show de bola. Você vem jantar aqui ou vem almoçar. É uma oportunidade de ficar num ambiente desse. Olha lá o elefante gigante, ó. E de vez em quando, sei lá, de não sei quantos tempos, de tempos em tempos, esses animais aqui, mais ou menos, que ganham vida. Cai água aqui do teto. É muito legal. Olha a loja como é que é bacana também, ó. Tem lá uma árvore com uma cara de ser humano. Muito legal, ó. E ela, ó. Ela mexe os olhos, ó. Vira os olhos. Olha. Legal, gente. Olha isso, gente. Chapéu que mexe a orelha. Até o meu pai. Só a radice. Esse restaurante aqui, pessoal, simula um barco a vapor. Aquele que a gente via nos filmes de Velho Oeste. E aqui atrás da gente, pessoal, tem também um restaurante temático muito legal, o T-Rex, que simula ali a idade das pedras. Não, a idade pré-histórica, a idade dos dinossauros. Vamos lá dar uma conferida. Esse aqui é o outro restaurante temático que eu falei, o T-Rex, que também é bem legal. E aqui do lado tem uma área que as crianças adoram, que é uma área que elas ficam explorando, tentando ali achar algum fóssil de dinossauro. Olha aí esse carro aqui. Que bacana. Olha como é que esse restaurante é bem legal, gente. Temático aqui da época dos dinossauros. Tem todos esses robôs mecatrônicos aqui. Olha o tamanho desse. Muito bacana. E aqui, pessoal, tem uma área que as crianças adoram. Mas, Felipe, que dinossauro é esse aí que você achou? Não sei. Ainda não? Não sei. Mas nem um dinossauro. Ainda não achou nenhum dinossauro, não? Não. Não, mas não é quase. E, pessoal, são carros que se transformam em barcos. Infelizmente, já está meia tarde e eles não estão funcionando. Aqui eles param, as pessoas embarcam e eles vão dar uma voltinha pelo lago. E depois voltam para cá. Show de bola. Foi isso, pessoal. Esse dia maravilhoso aqui em Disney Springs. Não deu tempo para mostrar tudo para vocês. Aqui ainda tem diversos bares que a gente não conseguiu mostrar. Tem um aqui que eu acho lindo, que é a Casa do Blues. Tem shows de blues ao vivo. Aqui também tem um espetáculo do Circo de Soleil. Se eu não me engano, só tem aqui, que é um espetáculo em parceria com a Disney. O nome é Drown to Life, que é apresentado pelo Circo de Soleil, mas tem a parceria com a Disney, que fala ali sobre a história da animação da Disney. Então, para você que vem em Orlando, não deixa de vir aqui em Disney Springs. Assim como lá em City Walk, que é um modelo parecido com esse da Disney, só que é da Universal. E vai ter vídeo aqui no canal, a gente está me mostrando o City Walk no detalhe. Então, se não é inscrito no canal, vai lá, se inscreve. Não esquece de ativar as notificações no sininho para você ser informado sempre que nós lançarmos um vídeo novo. Então, lembre-se, viagem do seu jeito. Go with Viagem! Vai lá! Go with Viagem! Go. Legenda por Sônia Ruberti